Oi gente, Mari Pacheco aqui pra apresentar pra vocês finalmente a entrevista que eu fiz com a Isa nessa semana. A gente falou muito sobre o lançamento de Ghetto, novo single da Isa que saiu ontem, clipe que saiu hoje. E falamos também, na verdade, ela adiantou várias curiosidades e novidades sobre o E2, o segundo álbum da Isa. Então assiste aí. Super clipe, super música e eu acho que a pergunta que não quer calar é Estamos Começando a Nova Era, né? Estamos, essa é a primeira, o próximo álbum, é. Tem quanto tempo já que você tá com essa música guardada, já tá trabalhando nela? Ah, essa música ela tá pronta desde setembro do ano passado, eu acho. Ela tá pronta desde outubro do ano passado, isso. E eu fiquei repensando muito, esse clipe tá pra ser lançado há mó tempão já, a gente tava pra gravar ele há bastante tempo, mas por conta da pandemia as coisas vão oscilando, né? E eu tava nessa de querer entregar muito o clipe, porque eu tava já louca pra me comunicar com os meus fãs dessa forma. Mas ao mesmo tempo eu não queria sacrificar o clipe criativamente falando, sabe? Por conta de toda a logística que a gente ia ter que fazer por conta da pandemia. Então eu tava esperando o melhor momento pra poder fazer isso. Gueto é um clipe que é de rua, né? E enquanto eu não ficasse uma rua fechada mesmo, num lugar onde só a gente pudesse estar, a gente não gravou o clipe. Porque a gente consegue gravar clipe na rua, só que por mais que a gente cerque o perímetro, né? As pessoas do lado de fora, quando vem alguém, acabam aglomerando e aí isso acaba botando as pessoas em risco também. Então a gente precisou fechar uma fábrica aqui em São Paulo e, enfim, a gente precisou esperar pra que as datas casassem, né? Pra gente poder fazer tudo, não só da forma criativa como eu queria, mas da forma segura também, né? Porque o vídeo ainda é mal. E Gueto é uma música que leva você de volta para as suas raízes, o clipe principalmente, né? Você gravou em Olaria, onde você nasceu, onde você cresceu. E ele chega nesse momento tão delicado que a gente tá vivendo, né? Como tá esse sentimento, assim, de lançar algo que te transporta pra sua infância e viver num momento tão delicado, de tantas emoções também? Eu fico feliz de estar lançando essa música agora, porque eu acho que, de certa forma, algumas pessoas vão se sentir inspiradas e vão se sentir tocadas pra esse trabalho também. Eu acho muito importante que nós, artistas, a gente dê a nossa visão da realidade, que a gente mostre pras pessoas como é que a gente enxerga as coisas. E, realmente, essa é a Olaria que eu enxergava quando eu era mais nova. Uma Olaria colorida, uma Olaria feliz, de pessoas orgulhosas de estarem lá, pessoas que estavam ansiosas pra chegar em casa, ansiosas pra chegar o domingo, pra passar só uma cordinha, assim, na rua, que já era suficiente pra avisar a prefeitura que a rua tava fechada. Eu sinto falta dessa segurança, dessa felicidade de estar com a minha família, com os meus vizinhos. Essa vida que me construiu, né? Uma vida de bairro que constrói a gente. E eu tenho muito orgulho de ter vindo da Zona Norte e de hoje estar vivendo isso, sabe? Então, a questão de voltar pras raízes. Diga, é como se eu estivesse voltando pra Olaria pra fazer uma festa, sabe? No domingo, depois de assinar todos os contratos que eu assinei na vida. É voltar pra celebrar, sabe? Essa música não é sobre ostentação, é sobre ocupação. Eu sou uma mulher negra, retinta, da Zona Norte do Rio de Janeiro, estampando várias campanhas publicitárias que antes eu não tinha visto rostos negros, sabe? Ícone da nova geração pela Time. Não esqueça da essa parte. E eu não tô falando que eu sou foda falando isso, eu tô falando que essas coisas precisam mudar. Eu tô falando que eu não via essas coisas e precisa se ver mais pra que a gente entenda, assim, que a gente tem que estar onde a gente quiser, tá ligado? Então, é sobre isso que o Guedes fala, sobre esse orgulho de ser de onde eu sou e de ter conseguido tudo que eu consigo. Inclusive, isso que eu falei da Time, eu acho que faz parte também do que você tá falando, de representatividade, de você se ver nessa lista, se ver numa publicação americana, como foi pra você receber essa informação? Você sabe que eu sou formato de comunicação, né? Minha cabeça... Aham. Eu não entendi nada. Meus professores da faculdade mandando mensagem. Eu não entendi nada. Ah, fico feliz, né? Não tem como não ficar feliz. A gente fica muito orgulhosa, óbvio, né? Porque é uma revista muito grande. A gente fica se achando um pouco, sim. Não vou mentir. Mas tem que se achar. Porque é uma revista que já anotou tanta gente incrível. Enfim, a gente costuma falar que a gente não trabalha pra prêmio, mas quando uma coisa assim acontece, a gente pensa, alguma coisa tá certa, sabe? Aí a gente consegue cada vez mais acreditar no nosso trabalho, olhar menos pro lado, fazer aquilo que a gente quer fazer. Então foi muito importante, assim, nesse momento de criação, receber uma notícia tão bonita como essa. Falando em não olhar muito pro lado, o Gueto tem uma mistura ali de urban com dancehall, com afrobeat, que eu amei. Que eu acho que ele cai muito bem. É um tipo de som que você gosta de fazer, em primeiro lugar. E não tem, pelo menos aqui, não tem muita gente fazendo, né? Aqui no mainstream, vamos dizer assim, né? Pra gente não ser desonesto. No mainstream não tem tanta gente fazendo assim. E eu queria saber se esse som de Gueto já é uma pista do que vem por aí no seu segundo álbum. Com certeza. É um bom cartão de visitas, assim, vamos dizer. Com certeza. Meus fãs sabem que eu gosto muito de dancehall e de reggae e que isso vai estar sempre no meu trampo porque, enfim, são as minhas maiores referências. Mas o trap, o urban hip hop, tudo isso, faz muito parte da minha construção, principalmente a construção do Ruxel e do Sérgio, meu marido. Sim. Então, eu acho que a gente combina muito, assim, sabe? Nesse sentido. E eu acho que, com certeza, é uma pista, assim, da sonoridade que tá vindo de Gueto. Tem muita coisa diferente. Tem música em Gueto que eu nem sei dizer que estilo que é musical. Eu tô chamando o álbum de Gueto. O álbum não é Gueto não. É isso que eu ia perguntar. O nome do álbum é Gueto? Não, eu juro que se fosse... O que acontece? Eu não dei o nome. Eu só escolho depois que eu fecho todas as músicas. Eu ainda não tenho nome. Pode ser que venha esse Gueto. Mas eu juro por Deus, mano. Na princípio, não é. Eu quero dizer que tem música no meu álbum que tem esse... Que tem um estilo musical que eu nem sei dizer qual. Que a gente ficou ouvindo, assim, e eu saio, tipo, que porra que é essa mesmo? Isso aí é o quê? Eu tenho que... Desenvolvendo, né? É. E a gente não sabe. E eu tô achando isso divertido, assim, sabe? Eu gosto de criar. Por isso que eu demoro, sabe? A gente... Eu tenho certeza que nem todo mundo vai gostar. É normal. Então, eu preciso estar com 100% de certeza de que é isso que eu quero. Pra que quando as pessoas, talvez, falem que não gostaram e tal, eu estou de... Não, tranquilo. Mas eu gostei. Era o que eu tinha que fazer. Não tinha como fazer diferente. O pessoal tava... Ontem eu conversei um monte com os talismãs no Twitter e eles estavam muito certos de que tinha pista do nome do álbum nos teasers de gueto. Tem? Não, não tem. É isso que eu tô falando. Porque não tem nome ainda, né? Não, não confirma não. Deixa eles especularem. Deixa. Eu botei... Eu sempre boto bastante coisa pra eles porque eles são... Eles parecem que são virginianos, que nem eu. Eles ficam... CSI. Sabe? E aí, eu botei as informações no contrato de sacanagem pra ver se eles cacaram algumas coisas. Dentro do contrato, tem letra da música. Isso que eu posso dizer. Olha lá. Então, já tem alguma coisa. Tem letra da música. O teaser tem. Isso. Ainda sobre o segundo álbum... Acho que a pergunta que eles... Duas perguntas que eles mais fizeram pra mim pra fazer pra você. Número um. Existe a possibilidade desse álbum ou de um futuro álbum ser um álbum visual? Eu acho que é o maior sonho da sua fanbase. E sobre parcerias. Se vão rolar parcerias nesse segundo álbum. Com certeza vai ter parceria nesse segundo álbum. E eu não sei se a gente pode chamar de um álbum visual. Mas meus fãs sabem que a minha formação é audiovisual também. Que isso é uma preocupação muito grande minha. Uma preocupação muito grande minha. Audiovisual. É só isso que eu vou falar. Que eu estou... Gostei da resposta. Achei promissora. Estou trabalhando realmente nessa parte audiovisual da coisa. Mas não posso dizer... Falando... E das parcerias eles perguntaram assim... Pergunta se tem Sam Smith ou se isso é uma grande loucura da nossa cabeça. Olha, nesse... O que eu posso dizer é que pra esse single... Pra esse single, sim. Foi uma grande loucura e coincidência da nossa cabeça. Da mudança do Icon, né? Não, eu não entendi. Foi nada. Parecia que ele tinha feito sacanagem. Eu falei... Não é possível. E ele tinha seguido uma semana antes. Por isso que rolou toda... Entendeu? Comoção. Eu não achei as pessoas loucas. Eu pensaria nisso também. Porque me segui uma semana antes. Eu anuncio música e a gente muda. Eu mudei e logo depois ele mudou também. Então... Acho que pra esse single, não, gente. Foi só coincidência mesmo. Mas quem sabe no futuro. Ah! Já anei! Outros dois nomes que apareceram muito de pergunta. Foi Pabllo Vittay e Ludmilla. Galera quer demais. Parcerias com Pabllo e Ludmilla. Meu Deus! Eu adoraria as duas também. Adoraria as duas também. Não, eu adoraria as duas também. Eu sou muito fã das duas. Eu acho a Pabllo um acontecimento mundial. E a Ludmilla, ela me inspira muito. Ela tá cantando aí bem antes de eu começar a cantar. E eu acho que ela abriu portas pra muita gente. E eu sou muito, muito fã da grande danada que Ludmilla é. E muito fã da grande e gostosa que Pabllo é. Não descarga antes de fit. Mas é só isso que eu vou falar. Pra deixar todo mundo doido. Como eu te falei, falei com os talismãs ontem. Aí eu anotei algumas perguntas deles que eu achei legal. A Paula perguntou. Isa, você estudou na PUC e morava em Olaria. Cruzava a cidade pra estudar. As histórias que viveu nessas viagens de ônibus. Você trouxe pra estética de gueto? Com certeza. Eu pegava três ônibus pra ir e três pra voltar. Eu podia pegar metrô também. Mas era muito cheio. Não tinha como, né? Então, eu com certeza trouxe essas coisas pra gueto. E eu espero muito que a galera da Zona Norte enxergue isso. As pessoas vão ver ali o frango assado. Um quarto do quarto com o número do ônibus. As pessoas vão catando as referências. As referências, né? Arroba Once Isa. Gueto já está no seu top 5 das suas próprias músicas? Entre as suas músicas que você mais gosta? Sim. Eita! Arroba Isa Always. Quantas vezes você já mexeu na tracklist do segundo álbum? Essa técnica foi maravilhosa. Nossa! Eu já mexi... Acho que umas... Ai, meu Deus. Eu acho que não dá pra dizer que eu mexi, porque eu nunca parei de mexer, entendeu? Eu nunca... Fez um corte e depois mudou, né? É, o que eu posso dizer é que, por exemplo, eu quero ter ali 12 músicas e eu tenho 32 escolhidas. Então, toda hora eu tô mexendo, sabe? Eu ainda não finalizei a tracklist. Mas pode dizer que é uma mexeção eterna, que eu nunca paro. Eu vou parar só quando eu subi no Spotify. E o... Arroba Isa Update. Vai ter challenge no TikTok pra Gueto? É, vai. Yeah! Muita gente perguntou isso também. Não, as pessoas são muito fofas. Eu amo que meus fãs me entendem, cara. Vai ter. Infelizmente, o fernazinho aí da entrevista ficou meio cortado, mas eu espero que vocês tenham gostado muito desse bate-papo que tem esclarecido aí as dúvidas de todos os talismãs. E agora, vamos correr lá no Spotify e no YouTube pra dar muito stream e muita visualização pro clipe de Gueto e cruzar os dedos pra chegada do I2. Um beijo, tchau!